Mano, eu tô deitado, escondido. Cara, eu fiquei então... Cê tem adrenalina? Pior que não. Puta merda, mano. Mano, ele tá comigo. Cadê você, Baia? Volta, volta, volta. Cara, Baiana é o pior QR que existe, velho. Alguém tem adrenalina? Mano, eu tô com o chefinho aqui. Ele tá de adrenalina. Ele tá comigo aqui, tá numa moita. Sim, 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 na primeira. Manda lock qualquer coisa. O Elio tá em cima da gente. Ó, só você olhar o Elio, ele tá em cima da gente. Pra matar. Que balinha também. Cara, eu dei uma balinha, uma balucha. Na primeira casa, na primeira casa da direita. Agiliza, agiliza eles, agiliza eles. Agiliza, agiliza que ele vai cair, agiliza que ele vai cair. Vamos andar, vamos. Ah, eu tô sem celular, cara. Era a primeira casa, descendo, cara. Tô sem celular, velho. Vem, 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 vem. Rápido, 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 rápido. Esquete, 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 esquete. Rápido, 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 rápido. É na brisa, é na brisa. Vem na brisa, vem na brisa, vai. Boa. Tem, tem, tem. Cover, 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 rapaziada. Cover, rapaziada. Relaxa, tá longe, relaxa. Vou rodar a bandagem aqui embaixo ali antes de ir embora. Tá, você quer colete? Tem um colete sobrando aqui. Quero, quero, quero. Não, você não foi, ué. Não foi, não foi. Vai na brisa, vai que eu vou cair. Você vai daqui a pouco, não. Não, você vai daqui a pouco. Vai sim, vai sim. Tem que esperar porque a cidade tá meio... Ué, que porra é essa, mano? A grandalina infinita, meu. Eu tô aqui, mas tá difícil de ajudar. Boa. Aí, agora foi. Boa. Puta merda. Boa. 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 Mano, esse helicóptero em cima aqui é nosso? A gente não tem ele não, acho. A polícia tá aqui na casa que vocês me levantaram aqui. A águia tá com medo. A brisa. Madrak, Madrak. O Elie tá aqui comigo de novo mano, consegue me buscar aqui? Baseada. Ah, tem muito tiro. Eu tô, tô bem, tô bem, tô bem. Tem, tem, tem. Geral, Guiva, vamos tentar ir pra favela. Mano, Guiva, vai pra favela, tem uma negociação aqui no hospital. Aí quebra todo mundo, mano. Vai tentar, Madrak. Eu tô aqui na favela, pessoal. Dropa, dropa, dropa. Dropa na casa. Mano, a gente fez isso de ajuda pra voltar pra favela. Tudo bem, vem, vem. Vai estar aqui, mano. É só vocês subirem. Mas tá dando cobre pra vocês. Vai estar aqui, é só vocês vim, mano. Vem pra cá, o Elie vai vir aqui. Não é tua amiga no Elie. O Elie vai vir em mim aqui, o Elie vai vir em mim aqui, pônex. Tá na mesma casa? Não, já subi, já subi, já subi, já subi. Tô subindo a pé, tô subindo a pé. Cua, que esse moleque doce tá terminando a negociação, que não. Cheguei, chefe, cheguei, cheguei. Volta aqui na rua. O Elie em cima de você, Biro. Tô aqui com o Elie, mano. Relaxou, relaxou, tô com o Biro. Mano, vamo atrás de polícia então, velho. Esse helicóptero não vai aguentar todo mundo não. Cê não acha não? Os caras falaram que a negociação tá terminando lá. Que eles não vão conseguir terminar a negociação, tá ligado? Ah, então fechou. Pra ajuda daí da favela. Tô correndo direção da favela. Mas tá foda. 2L, a gente no chão. Vai lá, vai lá. Tô indo aí, tô indo. Gordinho, ó. Tá aí? Vem pela rua. Tô indo aí. Tomei. Mano, já tinha policial dropado nas montanhas da favela aqui, velho. Ele já tava na maldade na negociação. Tinha fazendo muito sobretiro. Tô precisando de alguma coisa. Não vai, ô Gordo? O que é você, Leda? Tô com a favela, Biro. G3, velho. Tô ficando, tô ficando. Por acaso, você acabou de passando. Tá de vermelho? Normal, não. Tô. Ó, vou chegar no meio da rua agora. Cheguei pra rua. Tem uma G3, tem que tá 2 pra mim e um atrás. Não tem bala aqui. Cara, a minha G3 sumiu, só ficou as balas, cara. Pega pra mim aí. Peraí, mas ajuda aí da favela, mano. L, 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 L. Segunda. Sem rende, pai. Não tá, é. O que é rende, cara? Ô, desculpa, é sem distância. Fora a pé mesmo, Biro. Sem visão, sem visão. Agora. É que eu tô bem lindo aí, chefe. Desculpa aí. Eu vou pegar a moto, Biro. Ah, tá na clock? Aqui eu consegui. Ah, não. Tá na lock a moto? Tá, tá na lock. Pode pegar. Cê tá a pé no meio do mato aí, Dedé? Vai, 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 vai. Não, tô na porta da favela. Ele tá vendo a P1. Quebrando. Ajuda. Tá na moto. Mas não cheguei muito bem, não. O cara tá me quebrando um pouco. Tirando ou tá chegando? Tá tirando, né? Ah, tá pegando sim. Tá sim, tá sim. Tem, tem viatura? Tá aqui na verada. Viatura no chão, não? Eu não sei como é que eu tô vivo, não, velho. Porra essa. Ah, cara tá trocando tiro por nós. Me ajuda! E aí, tchau! Piro! Deixando aqui, tu. Não, tá vindo. Eu safado. Eu de mão levantada, o cara veio me arrebentar de tiro lá de baixo, po. E aí, seu chapim? Cadê a sua pega? Mano, o helicóptero tá lá na frente lá, ó. Acho que ele tá querendo rasgar os caras que tá fora lá, ó. E aí, gente, eu tô na moita, calma. Eu tô na moita. Eu tô na moita. Congelou, cara. Tira do caminho. Não tava na faculdade aqui banhando com o carro de americano. Caralho. Que doideira. Já foi pra buscar o galego? Na brisa caiu. Tem polícia na universidade, tem polícia na faculdade, tem polícia na faculdade, e tem polícia na faculdade dentro de uma moita também comigo. Manda agora aqui no grupo que eu vou ir buscando vocês. Vamo quebrar, mano. Eu animo, véi. O foda é que esse helicópter aí tá vindo como? Vai fazer o resgate de vocês. Não é melhor esperar pra terminar essa negociação aqui? Mas os cara falou que congelou lá, pô. Os cara não quer negociar, mano. Certeza. Eles tão segurando aí. Ah, então elas vão ter que matar os reféns, pô. E tal. Vai dar merda, pô. Cê não consegue colocar um refém aí com a arma apontada, entrar dentro de um carro e meter o pé não, bá? Vem aqui, chefe. Mano, olha só. Nós tá... O cara começou a responder o rádio aqui agora, mano. Vou avisar aqui na rádio pra vocês. Mas pode ser que dê medo. Mano, os cara tava tentando varar o vidro do HP lá de fora, mano. 20 polícias deu tiro no vidro do HP aqui, pô. Olha a loucura. Essa casa da frente aqui acho que tem uma viatura de polícia. Toma cuidado. Aonde? Aonde, Henrique? Essa daqui que eu dei ter a polícia ali tá no meio. A frente da tabela? É vermelha. Dá pra ir buscar a tua aí, cuzão? Tá não, tá não. Ainda não. Essa daqui da frente, ó. Ali, ó. Ali? Onde eu tirei. Aham. Tá? Porque eu tinha deitado e a viatura foi pra lá daí. Tá pra onde, galera? Tô escondido atrás da casa ali. Eu não vi a viatura sair, não. Na primeira moita da faculdade, subi na rampinha da faculdade um pouco, mano. Nossa. Vem lá em cima, tá ligado? Só passar aquele bagulho em branco aqui, eu tô aqui na primeira moita. O Elen tá abaixando aí, gordo. Tô aqui na porta, gordinho. Cadê? Tô focando pra na meira, tá vindo direção pra lá, rapazé. Dá pra quebrar. Tem que matar um policia, tem que matar um policia aqui. Tô sem vida. Tomou, vi, baia. Deita na moita, baia. Deita na moita. Amassou, porra. Mano, eles estão aqui embaixo, viado. Quem é essa panameira? Quem é essa panameira? Tira não, tira não. Tô sem vida agora, galera. Essa panameira eu acho que é cana, tá tentando salvar o policial ali. Cana não, né? Cana não. É outro laranja aqui. Faço uma alpzinha que pegava muito preço, cuzão. Que isso. Se chegar a polícia avisa pra mim, por favor. Duas VTR contigo aí, baia. Ô, esse carro de americano aqui que vai subir a favela. Caçaram o corpo do cara e vão passar adrenalina, baia. Mano, não dá pra nós juntar aí não, galego? Dá pra juntar, dá pra juntar. Só que o Elen tá marcando vocês aí. Ah, mano, eu vou aí, mano. Tem um Elen aqui não, galego, aqui na favela. Matei vários, matei vários, matei vários. Boa, boa, boa. Tô descendo aí. Mano, eu vou pôr de para. Minha força, vai dar pra cuidar dele. Vou pegar carro, vou juntar com o galego. Pô, mano, cadê meu helicóptero que eu catei, velho? Isso não tá no campinho, os moradores tinham deixado lá. Mano, eu necessito de um veículo locomotor, mano. Tô caminhando. Ô, Sheik, tu tem o Lock? Tenho. O que você tá? Eu tô aqui na pão da favela. Foda, gente, tem um carro. Tem polícia na montanha da faculdade? Tem. Ué. Tem uma G3. Mas tá subindo aqui, eu tô lá. Tem. Ô, Sheik, tu vai sair e vai lá no bairro? Vai lá no bairro, vai lá no bairro. Eu vou pegar, mas só tem G3 normal, tá? É, G3 normal. 150 balas. Tá rolando. Ô, o colega que tá negociando com nós aqui, ele falou que vai dar bom. Só se ele falou pra esperar cinco minutos, nós aqui é uma hora. Mas relaxa, rapaziada. Você acha que vai dar pra sair daqui? Não, então marca. Busca o Galega e só vem pra cá e já era. Não precisa matar, não. Se o Galega vem pra cá, então... Fazer a... Negói do americano. Tá bom aqui, ele só vai organizar, tá ligado? Piro, tudo que tá com ele aí? De marrom? Aham, sou eu. Só não mata não, rapaziada. Segura aí, mano. Não, cara, eu vou contigo, porra. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Sobe no carro do americano, pai. Espera, você só precisa de QRR alguém, algum lugar. Dá pra camuflar, tá? Você ia descer ou você tava subindo? Pode esperar não sair daqui, mano. Sei lá. A favela é uma porra da área que tá. Nem eu sei o que eu tô fazendo. Ah, então tá de boa pra descer. Os caras estão descendo também, ó. É pra ir. Acho que não é pra matar, se não tá. Vai, descer então. Ó, a águia aqui, a minha parada. Só que, mano... Se esse águia vier pra nós, se o seu... Não, na favela também. Se quiser, eu vou te dar pra fazer um peito a combate, pai. Olha aqui, ele tá vindo pra lá. Espera aí. Alô? 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 Que que é? Quem tá falando? Eles vão tomar tiro, mano. Tem muita polícia na universidade, tá ligado? Na escola antiga, mano. Muito, mano. Só aqui. Mano, eu vou dar calma, velho. Olha só. Para de dar tiro aí, mano. Porque quanto mais vocês matarem a polícia aí, mais vai demorar aqui também, velho. Tá ligado? Nunca vai acontecer isso, mano. Porque o cara tem que organizar lá e tipo... Os polícia vai morrer e vai... Os polícia que tá aqui no hospital preparado vai ir pra... QRRI... Aí vai ficar nessa infinita, tá ligado? Não, nunca vai sair daqui, velho. Para de dar tiro aí, velho. Valeu, Samurai. Obrigado. Vira, vira, vira. Polícia subindo em nós. É que tu é meio burro, né? Só para mim. Onde tu tá? Calma aí, né, pai. Cuidado, cuidado. Alô? Opa, ô, irmão. Foi mal te ter que sair, viu? É 000111. O moleque passou o número errado aqui. Ah, não. Relaxa, mano. É nóis, viu? É nóis, viu? Corre, vira. Corre, vira. Corre, vira. Eu tô te avistando no capô aberto. Eu tô correndo. Eu vou morrer com a guia de três. Não vai, não vai. Ele vai. Puta que pariu, vira. Eu tô... Eu consigo dar correio pro vira. Vai tentar pra ela mesmo. Eu vou ajudar o vira. Calma, viro, calma, viro. A viatura, viatura comigo. Passou, passou, passou. Olha o helicóptero bicando aqui, o helicóptero bicando em mini... Ele tem me subindo também e muita polícia agora. M, cadê ele? Mano, ele tá em cima da favela aí, ele também. Vamos matar isso agora? Matar o... A ponta mais alta aqui da favela, você acha que pega? Mano, aqui onde eu tô pega, pô, mas ele não tá aprendendo. Relaxa, acho que eu vou matar. Mano, já escutei isso de umas 25 pessoas diferentes, véi. Não, mas agora vai, agora vai. Tá longe lá, né? O cara não aparece. Olha lá, tá amombrada. Que fofo. Porque se não bala sem aparecer, tá pegando. Chega lá no Dedé, chega lá no Dedé. Tá pegando, mano. Ele vai... Ele tá no... Ele tá no... Ele tá no meio. É, ele tá no banco do meio. Por que consegue me buscar na porta da universidade aqui, mano? Eu acho que deu bom, mano. Polícia aqui, pelo visto, nenhum. Continuando o caminho. Olha, eu vou te guardar aqui. Tem que pegar lá o L, mano. Vê só lá no campo lá, o L lá. Acho que tá lá. Tá aí, deitei. Vai numa casa do chefe, ô gordo. Deitei, mentira. Mano, tem que pegar esse L e fazer esse peepa combate neles lá, mano. Eu tô indo com você aí, gordo. Eu vou no ar com você, ó. Tá, eu tô... A gente tá... A gente tá com a faculdade dele. Eu também vou. E aí, véi? Samurai, prometeu alguma coisa, hein, Samurai? Ó, o Biral chegou vivo aqui. Olha ele ali embaixo. Galera, tá onde? Eu vou ir te buscar. Filipe. Vamos lá pra faculdade, lá em cima. Ei, chefe. Olha aí, tô vendo. Acho que eu tô vendo, acho que eu tô vendo. Olha ali, ali atrás, né? É, não é brincadeira, não. É um tanque de guerra mesmo. Olha o tanque, olha o tanque. Não vai dar rolar. Olha o tanque aqui atrás. Não, olha que os caras aqui no meio do mato vindo aqui pra nós aqui. Meu Deus, quem é a moto? Nossa, puta. A moto morreu. A moto morreu na tróia. Nossa, mano. Tem um tanque de guerra aqui, rapaziada. Ele tá subindo na tiração. Ele vai ficar atirando aqueles mísseis do lado... Ele foi pra mais tróias possíveis, pô. Olha lá. Trofou-se uma VCR que bateu. Nossa, tem uma viatura lá em cima da... Ei, mas o cara tá vindo ali, ó. Não, era o Dedé, mano. Era o Dedé, mano. Ele tá maluquinho, velho. Cadê o L, vida? Ele tá indo buscar aqui. Ele tá mirando aqui na direita aqui, ó. É 9, Denis. Só que ele tá falando do chefe aqui, o L aqui. Tá parado em cima. Ah, tá. Pega ele que vai precisar. Pega ele que vai precisar. Pega ele que vai precisar. Cara, tem que ter uma RPG aqui agora, né, mano? Era só uma RPG, mano. Era nesse vão aqui a RPG, ó. Caralho. Chegou a outra. Ele foi por aí. Ele foi por aí. Ele morreu, né? Tem uma entrada no telhado aqui. Tá fumando agora. Não chega, né, mano? Não, tá muito longe. Agora o cara tá de Sniper, daí Sniper. Ah, Sniper é o de menos, meu amigo. O que ele vai dar aqui é blá, 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 blá. Caralho, ia tomar. Quero ver ele entrar no baú que esse... Sou eu, groto. O nosso esgoto. As raícias dos cara tem. Didi, se você tiver na rádio, dá pra chegar, dependendo de onde você vier. Tipo, da principal aqui tá visadona. É só você vir como quem não quer nada e quando estiver aqui perto já em bica. Mas não tem ele aqui em cima, não. Tá suave. Tem um tanque de guerra ali. Só tem um tanque dali. Mas relaxa. É, só um tanque só. A gente, nós precisamos de uma ALP pra um, e nem a zoeira. Aí, essa robôzona que tá parada aqui embaixo da favela, tá na lock, será? Ela tá sempre indo. Tá sem rádio. Com os pneus furados e fumaçando. Tá, limpa a rádio, limpa a rádio. Tô com tanto tempo na moita que eu já verei o Chewbacca, cuzão. Alguém me busca, por favor. Mano, tá com um tanque de guerra aqui na porta. Tem tudo cercado aqui, pá. Não tem veículo. Não tem veículo automotivo, Galego. E pra piorar, o policial me ligou aqui, eu acho. Cara, dá pra tu sair daí, Galego. Nós tava aí, mano. Se alguém conseguisse te buscar, você conseguiria sair daí, tá ligado? Mira, uma pensão, ó. Tem gente que tem polícia pra caralho na faculdade, na montanha da faculdade. Na universidade aqui, onde era a escola das crianças, tem polícia pra caralho também. O baiano matou um 7, 8, mas os caras tudo se reanimou. A dresalina e todo, tá ligado? Respira, respira, Galego. O GH morto aqui na rua, o baiano, a Thay também. Não, 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 não. Já tá ruim, já tá ruim. Mano, dá pra cê sair daí? Não, mas pra assim... Quer me buscar? Ok. Não, não, não. Se der pra cê sair, dá pra te buscar. Não dá pra cê sair, tá ligado? Não, pessoal. Vou passar calma. Sabe a entradinha da faculdade lá embaixo, mano? Onde tem uma paradinha branca, mano? Literalmente. Catraca, catraca. Ah, catraca. Eu tô literalmente sentindo catraca, mano. Na primeira monta ele sentindo, tá ligado? Subindo, mano. Ah, tá pra ter o carro... Ah, não, tá pra ter não. Sinceramente, Bruno. Eu tô na primeira monta, depois de passar catraca, tá ligado? Eu vim, tipo, vim em contramão. Eu vou tentar indicar aí. Ó, o tanque movimentou, o tanque movimentou. Desceu, tá vindo em direção aqui, hein. Que eu só vou consertar o L. Vou derrubar esse aqui. Caralho, esse aí é o que atira essa porra aí? Não, não. Esse aqui ele faz stand-up. Ih, pudeu. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Eu passei pro lado dele. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Evacua. Ele tá na porta, ele tá na porta. Ele tá na porta. Ele vai entrar, ele vai entrar. Não, 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 desce letra, não. Vem no carraslo, desce na rua, Galo. Você me vê, você fala. Vem no carraslo, desce na rua, Galo. Vai dentro da P2, não vai não? Vindo, vem, vindo. Tá com que carro, tá com que carro? Carraslo. Tô vendo, direita, 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 direita. Vem na contramão, vem na contramão agora, ô, 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 Tazori. Contramão, contramão. Isso, para aí, para aí. Esse tanque não vai explodir não, né mano? Ele continuou subindo, ele explodiu, não é? Sem informação. Ele tá parado na P1, ele tá parado na P1, ele tá parado na P1. Tá não? Eu tô parado na P1. É, ele caiu. Não, 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 não. Para, cadê a r... Nossa, cuzão. O RPG, para... Ô, ô, pera aí, eu tenho uma pessoa que tem RPG. Pera aí, agora eu consegui falar que eu... Que isso? Vem, Galo, vem, Galo. Vem, Galo. Vem, Galo. Vem, Galo. Vem, Galo, família. Vem, Galo. Como ele... Que que é o caralho, porra? Nossa, cuidado aí, chefe. Ele, qual, diabo? É qual, é qual, é qual? Cuidado que o tanque tá em cima da montanha. Vamo, Galo. Vamo, Galo. Vai sair daqui agora, tá? Vai sair daqui agora, tá? Vai sair daqui agora. Vai sair daqui agora. Ô, o tanque com o negócio apontado aqui pra mim, aqui! É, porra. Ele vai atirar da gente, ele vai atirar da gente. Ele vai atirar da favela, Deus é pai, não é padrasto, porra, o diabo não presta. Mano, o tanque tá aqui, mas ele... Tá voltando aí pra P1 aí, Ibiru. Como é que faz pra tirar esse cara daí de dentro? Nem oração. Meu Deus, meu Deus, ele vai entrar, ele vai entrar. Não vai, não vai. Embica aí e deixa tudo na porta. Ele tá com a bazuca, ele tá com a bazuca. Tampa, tampa, tampa a entrada, tampa a entrada. Bazuca eles, Didi. Eu tô correndo. O tanque tá onde? Tá na P1, tá na P1. Marcos, fica a queda aqui que os caras já já vem, cuzão. Não, 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 não deixa entrar não, véi. Volta, volta, rapaziada. Ai, meu Deus. Tente entrar, tente entrar. Tente entrar. Olha os caras brincando com a vida. Boa sorte, meus irmãos. Mano, quem que fala cozinha de um tanque, véi? Cozinha de um tanque, vai, 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 vai. Ele vai entrar, ele vai tentar entrar. Fora, 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 atrapalou eles, atrapalou eles, atrapalou eles. Morrendo atrás, mano. Entra no cozinhão. Pega, 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 rapaziada, pega. Ele tá apontando pra usar. Você é louco, ele atropelou, mano. Não, 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 não. Ele tá baixando, o carro, o carro, o Elio tá baixando, ele tá baixando. Tá fechado, tá fechado. Rala, rala, rala. Passou quatro viaturas por mim, viu? Tem segundos pra usar meu colete. Vai, vai, de jeito inteiro. Baixando aí, hein? Vem decidida, ó. Vem me dando nesse estilo. O cara não deixa nem pegar uma cara, véi. O Elio tá baixo na direita aqui, ó. Tá baixo aqui, hein? Parei mais um carro aí na entrada, rapaziada. Não é pra deixar esse negócio subir, véi. Tá muito baixo, Elio, cuidado. Só que o saco do Elio, ele tá, ele tá no, ele tá na porra do banco que não dá pra ver ele, tá ligado, mano? É, tá chegando aí, cuidado. Tá tirando aí, tá quase chegando, cuidado. Minha arma vai quebrar. Cuidado, hein? Ameaçou, mas acabou a bala. Tô citando tiro aqui dentro da favela, quem é? A gerência fica louca. Minha arma vai quebrar também, mano. Olha lá, a gerência fica louca. Três armas aí. O Biraão, onde tá o Ager? De 10 mil municípios de cada manhã, tá? No céu, no céu. Ah, sério? Esse que tá no céu da sua... Em cima da P1 aqui, gordinho, cadê o Sesco L aqui pra já derrubar ele? Bora, rapaz. Vai que eu tô vendo de camarote. Muito baixo aqui em cima do... Cara, não era a Diana que tava de RPG, porra? Calma, calma. Eu tô tentando ir buscar lá, tá com o pessoal da lavagem, mano. Bota o Dan no RPG aqui. Calma aí, eu vou lá buscar, vou lá buscar. Mano, tem G3 no baú? Ô, Henrique, pega a G3 pra mim. Ó o baú, Gugu, velho. Fala, G3 ou o Henrique. Zuri, não... Zuri, tá aí? Baú, baú, velho. Baú, baú. Tô pegando arma pro chefe. Você não pode morrer, sabe o combo do sapé, cacuzão? Tô na rua, lá, lá. Pra já dar o dinheiro. Acabando o combo, pô. Tô aqui com ele uma hora. Mas tem que parar, eu tirar aqui pros caras. Pô, tem que terminar aquele negócio de ficar lá, mano. Pô, os caras tão se matando aqui, eu não entendi isso aqui, não. Você matou polícia na minha frente. Didi, isso é anarquia, Didi. Que horror. Vou pegar RPG aqui pra atirar no tanque, pera. Didi, você é mal, pô? Finalmente, rapaziada, você chega tirando, Didi. Tem uma viatura lá na lojinha, ó. Na lojinha, lá no sniper ou não, Didi? Pera aí, pera aí. Pararam contra mim aqui, viado. Didi, acha o sniper, coloca na mão. É o L, não, é o L. Ele tá muito barato, não. Eu acho que eu tava caro, pô. Tá muito investe na mão. Foi, Galo. Me disparou quase uma coisa assim. Sniper, ô, Kolas, eu salvou por uma draga. Eu sei, eu sei. Pô, eu sei usar também, hein. Eu sei usar também. Eu também, hein, mano. Eu já amassei aqui. Atirei, hein, bro. Nossa, eu não te queria deixar lá isso aí. Minha arma quebrou. Minha arma quebrou. Helicóptero, helicóptero rajando. Pô, pode jogar, joga na minha lá. Pega a visão, porque eu falo aqui. Joga o peidante no meu peixe. A gente consegue uma RPG ou uma sniper. Você enrola em sniper, hein? Caralho, é 2L, é 2L agora. Ou só, ou só, não dá pra subir aí. Não, no morro dá pra vir de boa. Qualquer coisa vem pela P2, vem pelo alto. É, pela P2 dá pra você vir rápido. Se você conseguir falar com o magrinho, pede pra ele te trazer de helicóptero aqui dentro. Eles estão sem muni, mano. Só o pessoal da lavagem aqui que tem muni, que tá aqui do lado da nossa casa, tá ligado? Não, não, ele tá falando de trazer só, de trazer de L, tu falou. De trazer de L, é. Vê se o magrinho tem L, pede pra ele te trazer. Pera aí. Desce, desce esse galo. Tem alguém que tá com L que não é da polícia, é em cima do L da polícia. É nosso, é nosso, é o gordinho, é o gordinho. A mulher fica louco, olha pra cima, eu comprei com a roupa que vai rolar, rapaz. Deixa eu manter o seu deles aí, mano. Tá atirando, mano. Tô me chamando, tô me chamando. Deu rasante, deu rasante. É pipoca de cima e de baixo. Eles tão, eles tão com três atirador, gordo. Três atirador, gordo. É P1 e mais três, é o P1 e mais três. A durabilidade de sua arma acabou. Tô com duas G3 aqui, ó. Do chefe mais uma. Se quiser pega aqui comigo. Vai só subir agora, gordo. Se for que ele vir você, se for que ele vir você, gordo. Vem pra combate, gordo. Vai, gordinho! Pode ele, gordinho! Afga! Peidou, polícia, peidou, polícia, peidou, caralho. Peidou, quebra, gordo, quebra, gordo. Quebra, quebra, gordo. Fugiu. Fugiu, 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 fugiu. Peidou, 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 caralho. Peidou, caralho. Tome mais, já tome mais, que ele vai querer subir quando cair se fugir o seu. Ou então desce pra quebrar aquela... Ou então desce pra quebrar essa viatura que tá em cima da montanha, lá do outro lado, lá, ó. Escuta aí, escuta aí, vamos sair do HP agora. Só vou. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. O que você tem aí, né? Vem, vem, gordinho. Ó, tem. O que você tem, mano? Prepara aí, dá quem quiser. Pera, o que você me deu? G3? Prepara aí, vamos chegar agora. 3MK2 e munição. Nossa, mano, tô fazendo... Tente a vavela. Não, todo mundo aqui. Ah, salvou, boa. Ah, vai entrar, vai virar direito e já vai subir uma casa, pô. Tô aqui em cima. Aqui embaixo, cara, me esperando, velho. Mano, quem é o nome é que tá? Fiz da favela passando um lockpick num carro de americano. Cara, é o Braga, cara. Não, 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 não. Eu tô com 250. Pega aqui comigo, aqui. Pega aqui comigo, hein. Calma aí, né? Se a gente chegar, eu vou te tomar agora. Aqui também. Calma, eu tô... Mano, quero ver o que tem aí da gente, velho.